Quinho I tem que desbloquear a mentalidade dele, que é a mentalidade retrógrada, de uma pessoa vassala. E foi o que ele disse? Foi uma pessoa vassala, é uma pessoa que não tem entendimento de nada, que era contra o uso de máscaras, que era contra a vacina. Aí é uma pessoa, aí é ser muito hipócrita, ele não sabe que ele tem contribuição dessas quase 300 mil mortes, quando a partir do momento ele deixa de ser um cidadão e deixa de ser pai de família, para se idiotalizar, ser um idiota que defende um governo que toma atitudes erradas. Eu não digo nada do camarada votar, que votar o cara vota em qualquer um. Se o cara quiser votar em Bolsonaro ano que vem, parabéns, se achou que ele foi um bom presidente. Agora, tem coisas, Ronaldo, que a gente não pode defender. Por exemplo, um eleitor de Bolsonaro que disse, porque você não fala coisa boa de Bolsonaro, eu digo, me mande, que pelo menos eu na minha insignificância, na minha ignorância, até agora eu não vi nada não, dele mesmo, vi sim. O auxílio do ano passado que ele queria dar 200 reais e o Congresso, o Congresso foi quem botou quento para ir para 600. Agora, a partir do momento que esse cidadão que você falou aí começa a empurrar fake news, isso é coisa de idiota, nem meu filho de 14 anos acredita no negócio daquele que ele botou lá num grupo, você não é engraçado, foi de mel, o governador, o deputado fez um negócio lá para baixar alguma coisa, ele disse, porque o deputado não briga para baixar o ICMS dos combustíveis? Ô idiota, o ICMS dos combustíveis é 28%, seja 10 reais o litro de gasolina, seja 1. A luta, a luta que tem que ser feita, independente de quem vota ou não em Bolsonaro, é para que os preços dos combustíveis, né, se adequem à nossa realidade e não acompanhem o preço do dólar, porque enquanto estiver acompanhando o preço do dólar, o Donald Trump ou o Joe Biden manda matar um general lá no Irã, eles fecham a torneira, o dólar só vai subir, e quem está lucrando com isso, quem está lucrando com isso, são os acionistas da Petrobras, que 99% dos acionistas, é Ronaldo e Rimari, são bancos internacionais, não é o cidadão brasileiro não, se fosse o cidadão brasileiro, mas são bancos internacionais, aí quer dizer, os caras estão tendo lucro para a Júnior Albuquerque que está pagando gasolina a quase 6 reais, e meia dúzia de idiota, meia dúzia de canaia, de canaia jogando fake news em grupos de whatsapp. Bate em mim, bata 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 em mim, b Coisa que uma opina aqui, discutir do bullying Não sou nada, não sou nada Não sou passar nada Não sou passar nada Nem pesca eu não sou Não é tudo de renuncina Eu é tudo de renuncina Nem pesca eu não sou Fala nada Eu vim só Não vim só porque eles quiserem Eu não tremeri tudo para mim só tudo Fala por aí Eu não vou acabar com a hora Quer falar comigo? Não vá embora Não vá embora Vai embora Obrigado.